Tocou a 12 e chegou em outra assistência, já tentaram mexer. Não dava sinal de vida nem carregador. Aí até 46 e zerado. Troquei o permit e voltou a carregar. Vejo pelo USB charger, mas agora vai até 186 e 0. O bom é você verificar algumas outras coisas, né? O bom é você verificar algumas outras coisas. Chegava até 46 e zerado. Agora tá chegando até 186 e 0, né? Se chega até 86 e 0, você pode ter um curto ao redor do Power Manager aí, certo? Então esse consumo aí de passando de 150, né? Depois cai para zero assim mediático, é um consumo de um possível curto-circuito do Power Manager, né? Então você tem que verificar justamente isso. Muitos desses aparelhos A50, A12, A13, A20, A10, A10S, essa linha toda da Samsung aí, causa muita falha na CPU por solda fria, né? Então assim, ah, mas será que é a CPU? Não posso falar sem analisar a placa, certo? Se eu tenho todas as alimentações para a minha CPU, o aparelho não liga, conectei ele via cabo USB, né? Não mostra nada no meu computador, certo? Eu plugo ele no USB charge, não apresenta nenhuma atividade de carregamento, né? Então eu posso ter outros componentes atrelados. Se eu conecto um aparelho para carregar, certo? E não mostra atividade nenhuma de carregamento, eu posso ter falha de IFP-MIC. Ah, mas o aparelho não tá ligando. O IFP-MIC pode causar falha de inicialização, sim, certo? Então o IFP-MIC pode estar causando essa falha, o P-MIC pode estar causando, os BUCK, as alimentações, né? É... das tensões chaveadas lá do Power Manage, pode estar com algum problema de BUCK, certo? Ou algum problema por malhas digitais entre Power Manage e a CPU. Então a gente só pode chegar à conclusão disso analisando, medindo e checando. Alguns aparelhos a gente não tem um esquema elétrico tão detalhado, mas a gente encontra algumas informações, né? Através da Borneon, que a gente pode fazer umas verificações, certo? Verificar como é que tá a... se a tensão de 4V está chegando perfeita no Power Manage, certo? Se temos algumas alimentações BUCK, algumas alimentações FDOs, principalmente as alimentações ali ao redor de CPU e memória. Então esses testes devem ser feitos, né? Ah, mas eu não tenho paciência pra fazer esses testes. Então, infelizmente, vai sempre acertar na sorte, beleza? Então recomendo sempre medir, medir, medir. Então, ah, o aparelho tá chegando de 186, pode ser um curto, mas pode ser também outras coisas, pode ser alguma linha aí de kernel, né? De comunicação de dados que não está funcionando por conta de soda fria, resistência alterada, certo? Então são muitos fatores que podem fazer uma placa parar de funcionar. Não é só PMIC, cristal oscilador, palha de CPU com soda fria, né? Memória com soda fria. Não é só isso. Tem muitas outras coisas que devemos levar em conta. Então é aí aonde a gente vai dividir ali, né? O jogo do trigo. Então a gente precisa peneirar e saber entender aquilo que tem que ser feito, né? Então por isso que eu estou passando aqui pra vocês o que deve ser avaliado, né? Vocês pegarem mais no multímetro de vocês, vocês pegarem mais no osciloscópio, se alguns aqui tem, né? Utilizar mais a câmera térmica, pegar esse consumo aí, tem uma câmera térmica? Trava esse aparelho aí nesse consumo e vê quem aquece. Porque pode ter um curto circuito aí, né? Então tem várias formas de analisar uma falha, né? Baseado em análise, certo? Baseado em medições, em estratégia. E não sair tirando, trocando componente de forma aleatória. Ah, eu acho que é aquilo. Ah, não, vou trocar isso agora porque já troquei isso, vou trocar esse. Ah, eu vou trocar... Você pode acertar, né? Quem sabe aí... Ah, eu vou trocar PMIC. Ah, não foi. Ah, eu vou trocar esse cristal oscilador. Ah, não foi. Ah, eu vou trocar IFPMIC. Ah, não foi. Ah, vou fazer rebalho de CPU. Ah, foi. Agora foi. Pronto. Consegui resolver. Aí você resolveu, deu calor bastante na placa. Poderia não ter resolvido. Pode ser uma resistência apenas em uma linha de CPU, né? Então, assim, tem que prestar bem atenção nisso, pessoal. Não é replicar o erro que o outro técnico cometeu. Ah, chegou de uma assistência pra você todo mexido. Aí você vai fazer o quê? Ah, vou sair trocando tudo aqui também pra ver. Não. É você parar e analisar. Se você ver que já foi muito mexido, e tá sem condição ali, você tem que trocar um monte de componente pra começar do zero, então, deixa esse aparelho pro canto, ou sei lá, faça uma análise pra ver se vai valer a pena você colocar todos os componentes ali que foram mexidos pra começar uma análise do zero. Mas tem que analisar. Tem que pegar multímetro na mão e algumas outras ferramentas que é necessário ter pra reparar e ter agilidade no processo do reparo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.